O hóspede revoltado invadiu um hotel de luxo, agora sabe como? Com o próprio carro. Vejam só, acompanhem comigo, porque vídeos postados nas redes sociais mostram o conversível branco destruindo portas do estabelecimento, quebrando tudo o que estava pela frente. Aí o condutor tentou fugir com um veículo por outra saída do hotel. E de acordo com a polícia, o hóspede furioso tem 28 anos e ficou descontrolado após discutir com funcionários por causa do suposto desaparecimento do notebook dele e ele foi preso. Entendi. Esse caso chegou para nós de Xangai, na China.